Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Val. Pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês esse biquinho aqui. Esse aqui é um biquinho carreira única, esse biquinho é em forma de motivo de galinha. Essas galinhas aqui, eu achei bem interessante, gostei bastante. Não é difícil de fazer, ela é bem prática pra fazer, ela é carreira única, dá uma olhada aqui. Eu acho que, espero que vocês vão gostar, e se você gostar desse biquinho, dessa galinha, então, deixa a sua curtida aí, faça seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ok, pessoal? Nós vamos começar, nós vamos começar a fazer nossa, nosso barradinho. Pra começar, primeiramente, eu já prendi a minha linha aqui no tecido. Eu vou fazer três correntinhas. Eu vou fazer treze pontos altos, um ao lado do outro. Vou fazer até dar treze. Vamos ver quantos que nós já temos. Dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, nove. Nós temos nove, dez, onze, doze e treze. Eu volto o meu trabalho aqui, faço três correntinhas. E torno a fazer um ponto alto em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Totalizando a mesma quantidade de pontos altos, totalizando treze pontos altos. Um ponto alto em cima de cada um ponto alto. Um ponto alto em cima de cada um ponto alto. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer três correntinhas. Marco aqui, vou fazer mais três correntinhas. E aqui, onde eu marquei, eu vou fazer um picô. Vou fazer um ponto alto ainda aqui no mesmo espaço que no último ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Torno fazer um picô. Faço de novo um ponto alto, ainda no mesmo lugar. Faço três correntinhas. Faço um picô. Torno fazer outro ponto alto. Faço três correntinhas. E faço o picô. Esse aqui é o rabinho da galinha. Eu vou fazer esse aqui por cinco pontos altos. Vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Falta um ainda. São cinco pontos altos aqui. Cada um com picô. Cada picô com três correntinhas. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui ainda aqui dentro. Faço um ponto baixíssimo. Aí, eu continuo fazendo um ponto baixíssimo. Em cima de cada um ponto alto que nós já temos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Lá no final, nós vamos deixar apenas dois pontos altos. Fazendo ponto baixíssimo. Meio ponto, ponto baixo aqui. Vamos deixar apenas dois aqui no final. Então, nós já temos dois aqui no final. Vamos deixar. Aqui, pessoal, é o rabo da galinha. Aqui, nós já temos o rabo da galinha. Aqui. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar. Vou prender aqui embaixo. Aqui no pé das correntinhas. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Pulo um ponto baixo desse. No próximo, eu faço um ponto baixo. Que já equivale a um ponto alto que nós vamos fazer aqui dentro. Aqui dentro, eu vou fazer quinze pontos altos, contando com essas duas correntinhas. Então, eu já vou ter dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Fiz quinze pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixo que nós deixamos aqui. No último ponto alto aqui que nós deixamos, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo, ó. Nesse ponto alto, eu venho aqui embaixo, aqui dentro. Faço um ponto baixíssimo. Depois, eu venho aqui junto com esse último ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, deixo um espaço. Faço três correntinhas, deixo outro espaço. Faço meio ponto, né? Faço três correntinhas. E aqui, nós vamos começar a fazer a outra galinha, que são também com treze, começando com treze pontos altos. Então, aqui nós temos a galinha, tá faltando, nós vamos fazer agora, agora nós vamos fazer o bico dela. E eu pego o conto daqui, ó, uma, duas, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta carreira, eu introduzo a agulha. Faço três correntinhas, e vou fazer três por mais dois pontos altos, sem tirar todos da agulha. Então, aqui nós já temos o bico da galinha. Depois, a gente remata, a gente vira aqui por trás. Remata essas linhas aqui, a gente tem que rematar as linhas. Requer um pouquinho de paciência, mas vai ficar bem bonitinha a galinha. Depois, eu deixo, eu conto aqui, eu deixo dois pontos altos aqui, eu deixo um, dois, um, dois, aí eu conto um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto, eu introduzo a agulha com linha de outra cor, mas se você quiser, você pode fazer com linha da mesma cor. Faço três, quatro correntinhas, faço um ponto baixo no próximo ponto alto, faço quatro correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas, um meio ponto no próximo ponto alto. Uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas, um meio ponto no próximo ponto alto. Nós vamos fazer esse aqui por cinco vezes. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo no próximo ponto alto. Aqui, assim, nós já temos a nossa galinha pronta. Aqui. Nós vamos, eu vou iniciar a outra, porque eu quero ensinar pra vocês, mostrar pra vocês, como que a gente, como que liga uma na outra aqui. Pessoal, o vídeo já tá grande, então, eu vou, eu não vou parar essa aula. Vocês não percam, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a, eu vou fazer outra, começar outra galinha, ensinar vocês a ligar uma na outra, pra ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer essa ligação aqui, então, vocês não percam a próxima aula. Eu vou ensinar vocês a vocês a ligar uma na outra, eu vou ensinar vocês a ligar uma olhada aqui.